Depois de declarações polêmicas com os nomes e arbitragem, a gente recebeu um jogo de punição no episódio passado, a gente não jogou. Mas tudo isso já foi resolvido, aparentemente sobre os nomes não tem como mudar, tá? A galera falou aqui, se o nome do cara é Elbilau, é Elbilau. Não tem jeito, é o nome do cara. Mas a gente pode tomar ao luxo de a gente fazer alguns apelidos, tá? Então não tem problema, tá? Então se a gente quiser a gente pode mudar aqui pra nossa série o nome dos caras, mas não tem como deixar isso do jogo, tá bom? Mas sabe o que não mudou? O seu like! Deixa o seu likezão aí, mano, arrebenta o likezão pra ajudar o Musão. Se já estão ligados no procedimento, 10 mil likes em uma hora, eu já solto o outro na sequência. Tô produzindo muito vídeo pra vocês, tô muito feliz com todo o acesso da série e a gente tá quase acabando a temporada, sério e senhores. Então já começam a surgir rumores, já começam a surgir aí, ah, pra onde o Musão vai? Qual vai ser o time dele? Tudo isso, então a gente tem que ficar ligado, nada oficial ainda, não sei pra onde eu vou, se eu vou sair, né? Vamos ficar ligados. Mas por acaso, se eu fosse sair, pra qual time você queria que eu fosse? Comenta aqui embaixo, tá? Hum, hum, não que isso tenha alguma coisa, né? Não que seja uma informação extra pra vocês, não. Vamos lá pro vídeo de hoje, então? Deixa o like, já se inscreveu? Então bora. Musão, fala pra nós o que a gente tem pra hoje. Então, meu lindo, o que a gente tem pra hoje é... A gente tem... Eu vou tentar fazer os jogos aqui, importantes, principalmente contra o Rangers, que é o jogo das oitavas de finais da Europa League, mano. Por sorte, a gente pegou um adversário que não é tão forte, tá? Então, isso pelo menos ficou um pouco mais feliz. Agora, a gente tem um grande jogo contra o Epic de Lyon, também jogo importante, jogo da Copa da França, é... as quartas de finais, velho. Já na Liga, rapaziada, faltam somente 12 jogos pra acabar o campeonato, ou seja, a gente já tá realmente na reta final. Eu acho, sinceramente, que vai pelo menos uns 4 episódios a mais e a gente já encerra a primeira temporada aqui do nosso modo carreira. No episódio passado, a gente acabou o pano, temos 4 pontos pra gente colocar aqui no nosso personagem. E eu vou colocar um pouquinho mais de... eu acho que fôlego, tá? Eu acho que fôlego pra gente poder aguentar mais, não cansar tanto no final da partida. Então, fôlego... cara, olha aí, perna ruim, perna ruim. Aqui do meu ladinho, ó, deixar 5 pernas ruins é o que a gente precisa. Yes! Que beleza, 5 em chute de perna ruim, então a nossa canhota agora vai ser monstruosa e a gente tá pronto pra continuar, velho. Então, vamos lá, Copa Nacional contra o Olympique de Lyon, segundo quando tem sido colocado, é o clássico de Lyon. Temos, então, Paquetá, temos ali o Bruno Guimarães, o Chatiri, Coleman, da Silva, Lopes. Vai ser jogaço, pô, vai ser jogaço. Então, vamos pra cima no estádio dos caras, vamos lá. É isso aí, cara! Estádio sensacional do Olympique de Lyon, era um dos times que eu tinha pensado em ir, mas... Acabou que, né, o dinheiro falou mais alto no Olympique de Marseille. Gastou uma grana com o Gerso, falou, vem cá jogar com o Gersão. E eu, como sou muito fã do Gerso, que eu ia aceitando o Olympique de Marseille. Mas, aí, senhoras e senhores, vamos pro jogo. Espero que a gente consiga avançar, porque pode ser que tenha aparecimento de irmã logo mais, tá? Hoje eu vou colocar a nossa meta de evitar a derrota. A vitória é o nosso foco pra hoje, tá? Então, tô confiante, vou colocar aqui e é só a gente não pipocar. Tá valendo! Tá em jogo! Vamos pra vitória, time! Bora! Olha o Chatiri chegando, olha o perigo aí. Boa bola tirada, vamos pra cima! Pode pintar contra-ataque. Tem um lançamento pro Payet. Pelo meinho. Vou tentar passar lá na frente, Payet. Boa bola, saída, impedimento, bate de longe, Lopes! Uma linda defesa. Tentei bater de primeira pra pegar desprevenindo o goleiro, né, cara? E aí, um lindo chute. Só que o goleirão já trabalha escanteio. Goal, man. Nossa senhora, deixou no chão. Hora do contra-golpe. Vamos, time! Vamos, time! Que bolaça! O Munster já vem dominando. Já vem tentando fazer o ball roll pro cima do primeiro. Passou a deixar espaço. Por que não? Goal! Goal! Do Olimpique de Marcel! Ele já começa mandando golaço. Na primeira vez que a gente bateu, a gente bateu por cima do gol. Dessa vez, olha o ball roll, cara. Aí a defesa olhou e falou, mano, vocês vão deixar mesmo. A hora que o cara chegou era tarde demais. A hora que ele tentou chegar, era tarde demais pra pegar o musão. Chicou a perna, demorou, pô. Que golaço! A bola cai. A bola cai. Cai e vai pra dentro do gol. 1 a 0. O homem está decidindo. Deixa eu trabalhar, tá? Deixa eu trabalhar. 4 gols em 3 jogos. Na Copa da França. Vamos! Olha, chegaram os caras. Lucas Paquetá. Armou! Batida! Pau Lopes! Agora que eu me toquei, né? São dois Lopes. Dois goleiros Lopes, né? O pau daqui. O pau Lopes e o Lopes do outro lado só, né? Mas o outro provavelmente também deve ter pau. Se dá pra pensar, os dois são pau Lopes, né? Vamos pra cima, cara. Contra-ataque, mais uma vez. Boa bola. Tem pelo meio. Vai tentar trabalhar. Achou! Paié! Pode devolver! Preferiu abrir pela ponta. Eu toque do outro lado se quiser. Uau! Uau! Ah, ficou na marcação, velho. Que chance de um contra-ataque. Que bom que a gente desperdiçou agora, velho. Tocou! Vem pro top! Gol! Do Lyon! Lucas Paquetá! Por enquanto, dois gols de brasileiros, velho. Lucas Paquetop, né? Olha aí, vibra demais o Paquetá. E a torcida também é adversária. Gritando muito. Gol dos caras, gol de empate. Aí, toma a paulada, mano. Oh, que tapa! Que bola girada um lado pro outro. Deixou no meio! Na trave! Ele pipocou! Ah, não. Não começa. Não começa, Muzão. Chute muito forte. Eu tentei tirar do goleiro com força, mas ali era mais categoria do que força, velho. Foi mal, time. Foi mal, time. Vamos tentar ir pro ataque de novo. Que bola lançada, hein? Que bola aberta pro Uauar. Vem chegando. Topa! Bom! Gol! Do Marcel! Paquetá é o nome dele! Que lindo gol! A gente perdeu na outra chance. Agora o Uauar cruza e o Paquetá fez o que eu devia ter feito. Pro fundo a rede, ele joga a bola. Vamos na frente de novo. 2x1, cara. Lindo lance, hein? Tem que dar crédito pro lançamento que eu mandei pro Uauar também, hein? Vamos junto. Vamos lá. Hum, olha o perigo. Boa bola travada. Não deixa os caras empatar, não. Jogou pro Paulo Lopes defender. Bora, tira daí. Tira essa bola daí, Uauar. Vem, 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 vem. Tô dando possibilidade aqui no ataque, ó. Isso, linda bola. O Paquetá vai passar pelo meio. Já vi. Lançamento é pra ele. Boa, tem que correr. Chega antes. Mas a gente consegue puxar o contra-ataque rápido. E agora é hora da gente segurar porque o time adversário tá crescendo, hein? Lucas Paquetá. Olha o giro. O Paquetá tá jogando demais. Tá maluco. Abriu pelo meio. Vai chegando eles. Deixou, devolveu pela ponta. Que trabalhado. Tô até confuso. O toco em by... Em by... Em cambí. Em cambí. Vai tocando pra Emerson. Devolveu. Tentou lançar. Bola tirada de lá. Pode puxar o contra-ataque agora. Vamos rápido. Boa. Bola aberta pela ponta. Luiz Henrique. Vou passar pelo meio, Luiz. Aí tá de sacanagem também, Luizão. Que isso, velho? O que é isso? Que chapelaço do Luiz. Vamos pra cima, Luiz. Vai chegando o Luiz pela ponta. Prefriu segurar. Vai girando. Lindo lance. Ih, passou a caneta. Teve a falta. Ô, gravidade de São. Bota de novo o chapelaço em câmera lenta aí que ele mandou pra cima do cara. Que foi lindo demais, cara. Ai, 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 ai. Guros, cara. O toco em cambí. Acabou empatando. Dois a dois. Dois a dois. Lançou na frente. Lançou na frente em cima do pau, cara. Inincreditável, velho. Olha lá. Que gola... Ah. Tá de sacanagem. Que azar, velho. Ser eliminado pro Lyon vai ser sacanagem, velho. E a gente não jogou mal, velho. O problema é esse time morto. Que isso, time? Tá de sacanagem, cara. Não vamos cair pro Lyon, não, velho. Ah, que tragédia, mano. Que tragédia, velho. Na moral. Que tragédia, velho. Que tapa. Boa bola. Vamos lá. 88. Eu tô sem gás já, velho. Eu não tô mais aguentando correr. Vou tentar botar o último ataque aqui. O cruzamento é pra quem chega. Vamos tentar fazer, time. Pra fora. O Lyon rola. Né? Acaba cabeçando pra fora, mano. Que coisa. Tô muito puto. A gente jogou bem, tá ligado? Segundo tempo, time não jogou nada. Levou três gols, velho. Vamos Lyon rola. 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 A bola vai sobrar em mim. Tentar o domínio. Ajeitar pra trás. Vamos. Último ataque, cara. Trabalhou. Gersão. Ajeita em mim. Não posso perder, não. Puta vida. Eliminado, senhoras e senhores. E aí, a torcida do Lyon vibra. O Musão fica bravo. Primeira eliminação. Nossa, eu pensei que a gente poderia chegar na final. Olha lá. Meu Deus do céu, velho. Inacreditável, velho. Ele não acredita, velho. Ele não acredita. Valeu, mano. Bom jogo. Ah, mano. O time... O time não jogou nada, velho. É, o clima do vestiário agora vai estar horrível. A gente começou jogando bem, né? Depois, realmente, o rendimento dos... Dos caras caiu. O Paia saiu. E o time não conseguiu se encontrar. 63% de pós-bola pro time adversário. E aí, a gente cai pro time do Lyon. 3x2, velho. Nas quartas de finais, a eliminação veio. E o clima... De tristeza total, né? Olha lá. Então, senhoras e senhores. A gente pode passar essa temporada sem ganhar nenhum título. A não ser que a gente consiga, por um milagre gigantesco, chegar na final e ser campeão da Europa League. Que eu acho que não... Não sei se vai acontecer não, tá? Vamos pra próxima etapa, então. Pegar o time do Mônaco. O Mônaco que está em nono colocado. O time do Lyon tá com 51 pontos. Então, se a gente vencer, a gente vai pra 50. Vamos ficar um atrás deles novamente. A gente tem que vencer pra gente continuar com um sonho vivo aqui de buscar a segunda colocação, quem sabe. Ó, jogo do Mônaco. O cara tá com três zagueiros. É a nossa chance a gente brilhar, vencer. Já que a gente foi eliminado da Copa Francesa. Cara, que péssimo ano, né, cara? Porra, a gente não vai ganhar praticamente nada. Mas tá aí, pô. Na Europa é isso. A gente foi pra um time que não é um time que disputa, né? A gente tem tentado mudar, mas a gente sabe. Uma peça só não muda o elenco inteiro. Pode fazer diferença, pode desequilibrar em partidas XY, pode. Mas se o time não tiver um time estruturado 100%, dificilmente a gente vai ser campeão de alguma coisa. E é muito legal que a gente tá sentindo isso na prática. O Olympique não é um time que disputa e ganha tudo. A gente tá tentando fazer diferença, mas falta principalmente opções na defesa, na minha opinião, tá? Mas tá aí, cara. Vamos pro jogo, então. Hoje, cinco finalizações do gol. Tá bom. Esse é o nosso objetivo, então. Vamos lá. Vamos! Tá valendo, então. Rola na bola! Vamos pro jogo, rapaziada. Em busca de três pontos, em busca do sonho e na segunda colocação, velho. O Champions a gente tá quase garantindo. Mas a gente precisa da segunda colocação pra gente chegar com moral. Vice-campeão. Pô, um time que quase chegou junto com o SG. É isso. Bora! Que passe, hein, Luiz? Que passe, hein, Luiz? Olha o Musão. Nossa, corrido demais. Ih, posso ganhar essa bola, hein? Bota pressão, bota pressão, bota pressão. Teve que recorrer pro goleiro. Chega no goleirão, chega no goleirão. Ele vai ter que se beidar aí pra sair com essa bola. Olha lá, ó. Se complicou o goleirão. O pai ajeita. Pode jogar pra mim. Vamos! 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 Gol! Um do Marcel! Gol no Olimpique. 1x0. E eu que puxei, cara. Eu parei, vamos, pô. O goleiro vai se complicar. O time já tem assistido a jogada. A gente puxou. Foi pra cima. E aí, o passe pra gente bater de primeira. O goleirão não esperava. Bola no canto. O goleiro ficou no meio. Vendido no lance. 1x0. Olha o tapa. Que qualidade. O goleiro foi pra lá. A bola foi pra cá, velho. Tá lá dentro, hein? Vibra demais, Muzão. 28 em 27 jogos. É isso. Lá vem Boadu. Vai chegando o time do Mônaco de calcanhar. Bom passe, hein? Quem sabe o cruzamento vem. Pra dentro da grande era vai o tapa. Diop. Achou. Bateu o golaço. Gol do Mônaco. Gol de empate. Gol do Volan. Tudo igual. Os caras criaram uma jogadaça pela ponta. Aí o time foi olhando, deixando, deixando finalizar. Sem chance pro pau. E aí, é gol deles. Boa, Alane. Ih, rapaz. Tira essa bola daí. Boa time. Chegou no Mulo. 41 minutos. Pode puxar o último ataque do primeiro tempo. Boa laça na frente. Chegou no Luiz Henrique. O Muzão recebeu do tapa ali. Pra adiantar essa bola. Pra botar pra correr. Tem cooperador de equipe chegando lá do outro lado. Cruzamento. Mal. Mal o cruzamento do Muzão. Peguei mal nessa bola. Desculpa, time. Cabei errando de verdade mesmo. E perdão, cara. Aí, é. Lindo passe. Já veio o Mu. Olhou. Viu? Lançou na frente. Under. Under. Esperou. Trabalhou. Ah, mano. Boa bola recuperada. Só que aí o time tá errando muito nos passes. A gente tá perdendo chance, velho. Temos que conseguir. É passos mais fáceis. Mais, né? Mais tranquilos. Não precisa forçar tanto. Aí, ó. Aí é o que eu tô falando. Boa bola. Ó, ó, ó. Na passagem, pô. Abre lá embaixo. Aí, ó. Aterrando demais, cara. Under novamente. Horrível. Horrível. E vem a Under. Vai chegando. A gente tá dando a grande área se quiser. Under. Olhou. Lançou. Que bolaça pro Mu. A bola vai sobrando. Só fazer. Salvou o goleiro. Salvou o goleiro. Nossa. A bola aqui. Que vai pra fora. Não sei como ele perdeu esse gol. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Nós descobrimos que ele perdeu esse gol, cara. Aí o Muzão tenta a bola de cabeça. Tranquilo pro goleirão defender de novo. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Vamos lá. Pra cima. É isso. É isso. Vai tentar. 66 minutos. A gente precisa dessa vitória, pô. Temos que vencer esse jogo, mano. Temos que vencer esse jogo. Vamos pra cima, Muzão. Dominei. Vou trabalhar. Linda bola na frente. O Paia devolveu. Ah, Paia. Era pra você correr. Era pra você correr. Pra cima, velho. Aos 80 eles têm escanteio pra cobrar. A bola é boa, hein. Ajeitou. Devolve. Vai fazendo um 2. Um perigo. Essa bola pra dentro da grande área. Tá de sacanagem o Monaco vira, velho. Cara. Por enquanto, o pior episódio da série. Eliminado. Depois, levando a virada. Meu Deus do céu, velho. Caramba. Que sacanagem. Olha lá. A bola trabalhada na frente. O cruzamento pro meio. Tinha 2, 3 jogadores. O cara consegue cabecear. O Paulo Lopes falha. E aí, a gol dos caras. Já era. Tô morto. Não vou conseguir buscar esse empate, não, velho. Um tapa no meio, Muzão. Abriu. Boa. Devolveu. Ah, que marcação é essa? Já era, rapaziada. Hoje, a gente não conseguiu jogar. Eu até joguei bem, tá? Vou falar isso pra vocês. Eu até joguei bem. Mas o time não acompanhou, cara. Falhou muito na armação de jogo. Falhou muito na troca de passes. Lá na frente, principalmente. A gente acaba levando essa virada dolorida. Kim, que sacanagem, velho. A gente não merecia isso aqui, não, tá? Não merecia, velho. E tá aí. 2 a 1. Ah. Eu tô rindo de nervoso, velho. Eu tô rindo de tristeza. Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. Sério que isso aconteceu, mano? É sério, mano. Então, agora contra o Rangers, velho, pra piorar tudo, só falta a gente perder, né? Ah, vamos lá, time. Vamos lá, time. Não vamos pipocar mais, por favor, velho. É isso, senhoras e senhores. É hora de Europa League. A gente que avançou bem na fase de grupos. E agora tá na hora de se provar nas eliminatórias, na fase do mata-mata. E tal, as de finais. Começando, então, o mata-mata, o musão do aquecimento. E a gente vai pro jogo, velho. Então, bora lá. Aí, ó. O BT é no mínimo 8,5 a nossa nota, não. 10 passes no campo do adversário vai ser a nossa meta de hoje, o nosso objetivo pra essa partida. Vamos tentar, então, tocar bastante a bola lá. E tá valendo, tá em jogo, cara. Ô, time, por favor. Hoje, vamos acertar? Vamos acertar hoje, por favor? É isso. Estamos combinados? Vamos, então. Cheguei. Olhei. Toquei. Pra receber já. Na entrada grande área, a gente dá o tapa um pouco mais atrás. Noguei é. Abriu bem. Olha o Felipe Noguei é. Girando de pé em pé. Boa bola. Ai, Noguei é. A tentativa foi boa. Eu gostei da intuição. O problema agora é o contra-golpe, velho. O problema agora é o contra-ataque. Não tem lateral. Só três zagueiros. E a gente sabe que a gente sofre pra caramba. Lá vem o Kent. Na frente. Rolou. Sorte que os caras tão rolaram errado, velho. Meu Deus. Cada ataque dos caras é um medo. Ó. Hum... Que é isso, Muzão? O que a gente aprontou ali? Que passe errado foi esse? Paulo Lopes. Pra defesa. Defende de novo. Teve a falta. Segue o jogo. Lá vem o Mu. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Pode devolver na frente se quiser. Passe é bom. O passe é bom. A cabeçada foi fraca demais. Tá impedido lá. Tem que segurar, girar. E viu lá do outro lado, pô. É isso. Boa bola, Ander. Ganhou. Deu tudo certo, pô. Pensei que já tocado errado, mas deu tudo certo. Olha o Mu. Na frente. No Paie. No Paie. Vai achando. Devolveu. Aqui, ó. Aqui, ó. Em cima da marcação. A gente bateu mal demais. Bateu mal demais. Ainda pode sobrar a bola pra gente, velho. Vamos ajeitar essa bolinha com carinho lá pra dentro do gol, Muzão? Vamos ajeitar com carinho. Gol! Laço! É gol do Olimpique. É gol do Mu. É gol nas oitavas de finais da Europa League. Aí a gente ajeitou com carinho. Dominou. Viu que tinha um espaço que tapa, hein, velho? Que tapa. Que categoria. O Paie sabe. Sabe o que tá fazendo, pô. Tá maluco. Bateu bem demais. Tirou do goleiro. E achou a gaveta. Lindo gol. Boa bola, hein? Que tapa de pé em pé. A gente vai trabalhando de calcanheira. Deixou bem no under. Paie. Olha o Paie. Olhou. Viu. Melhor opção. Trabalhou embaixo. Gueye. Pro Muzão. Girou. Bateu o golaço. Pra fora. Pra fora. Eu juro que eu vi essa bola lá dentro. Nossa. Ah, velho. Novamente. Nossa, ali ela passou, velho. Camara vai chegando. Passe pra dentro da grande área. Acabou o primeiro tempo. Tava impedido por sorte. Por isso não encostou na bola. E tá aí. Então nós estamos vencendo. Mas nos últimos jogos também a gente tava vencendo. Tomou a virada, né, cara? Então espero que isso não aconteça. Aribo. Olha o Ranger chegando. Boa um passe no meio. Só que tava interceptado. Agui. Devolveu. Bateu. Pou. Lopes em dois tempos. Boa defesa. Agui de novo, hein? Olha a bola lançada. Meu Deus do céu. Tira de lá. Os caras começaram a crescer na partida como sempre. No segundo tempo o adversário começa a crescer, né, cara? Parece que o nosso time tira o pé do acelerador. Deixa os caras virem pro jogo. E daqui a pouco sai o gol de empate. Olha lá, ó. Daqui a pouquinho sai o gol de empate. Na sequência o gol da virada. Porque o time não consegue reestruturar depois. Ai, de sacanagem. Tentar inverter essa bola lá pro outro lado. Não, não. Aqui embaixo mesmo, ó. Trabalhou tranquilinho com o Under. Pode devolver o Under. No meinho tem Payé. Que bolaça no Payé. Daí de longe. Sonhou, sonhou, sonhou. Um tapa, hein? Payé, pra você, irmão. Vou disparar. Tô dentro da grande área. Cruzamento é bom! A defesa também chega. Só que chega melhor que eu. Pressão nossa agora. Isso, vamos trabalhar essa bola na frente. Uh, Payé, pro Musão. Olhei, vi, lancei. Boa bola pela ponta. Chegou o Herat. Cruzamento em cima da defesa. Escanteio. Pode ser agora na bola de escanteio. Ela vem viajando. O Musão se posicionou pra cabecear. Gol! De cabeça. Eu falei. Pode ser agora. Pode ser agora. E foi. 2x0. Olimpique. Vamos falar a verdade. Passamos da fase de levar a virada agora, tá? É a fase de administrar o resultado. Dois resultados sensacionais. Estamos jogando na casa dos caras. A cabeçada foi linda. Foi bonita. E o melhor ainda. Foi perdendo no gol, né? Em cima... Ih, goleirão. Alô, Volpi! Falhou no lance. Kent. Na frente. Ai. Ai. Boa! O pau se agigantou demais! Paul Lopes, cara. Que defesaça. Foi pra cima. Passou lá na ponta. O Musão viu. O lançamento é bom. O contra-ataque pode ser bom. Agora com o Herat. Dominou o Herat. Segurou. Prendeu. Prefere trabalhar com o Mu. O Mu devolve novamente. Herat. Agora com o Luiz Henrique. Devolveu no Herat. Tô indo da grande área. Isso na entradinha. Dominou. Girou. Ouviu a melhor opção. Olhou. Bateu em cima da defesa. Não bateu tão bem. Boa bola, hein, Musão. Que tapa lindo. Herat. Chega bem. Vai cruzar pro Paé. O Paé ajeita pro meio. Golaço, time. Golaço, time. Golaço. Gol! Mais uma vez no Marcel. O Olympique faz um 3x0 no Rangers na casa deles no jogo da ida. Incrível. Sensacional. Bom passo pra gente avançar pra próxima fase. E o Paé. Que tapa de primeira. Que visão. Que noção de campo que ele tem. Dá de sacanagem, velho. Tá lá, hein. Olha o passe na frente. Chute em cima da marcação. Vamos. 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 Contra-ataque, pai. Isso. Que bolaça. Tem mais um minutinho. Musão tá morto. Mas dá pra correr. Dá pra tentar chegar nessa bola. Olhou. Viu. Lança. Acha o Mu. O Mu tenta o passe. Não deu certo e acaba o jogo. 3x0. Vamos pra cima. Que vitória. Pelo menos um jogo. Né? A gente perdeu todo o resto. Mas a Europa League a gente tá bem, pô. É isso. Boa, time. Ah, o Musão com o Paia vão conversando ali no final do jogo. Um linho da partida, o Musão. Né? Agradece. Nota 10, tá? Nota 10, velho. O City vence, o Internacional também vence. A gente consegue todos os objetivos e Man of the Match pra fechar. Que beleza. Nosso próximo adversário é o Brast. O Brast que a gente perdeu pra eles por 1x0. Então tá na hora de a gente dar o troco, né? Vamos enfrentar eles aqui pela Liga. Depois a gente pega o Nice também e o Rangers, né? Claro, pelo jogo da volta. E se você não quiser perder nenhum episódio, você já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal, tá? E se você quiser mais conteúdos, eu tô ao vivo na Twitch. Todos os dias, a partir das 15 horas, tô fazendo o modo que era legal com vocês, exclusivo das lives. No caso, agora eu tô no Barcelona, cara. Então confere lá. Live todos os dias, a partir das 15 horas, na Twitch. E até o próximo vídeo aqui no canal ou nas lives. Tamo junto. É nóis.